Olá, eu estou aqui para te falar do Atex Streaming, que é um dos nossos cinco cursos que faz parte do método Olho de Tigre de Desenvolvimento Humano. O Atex Streaming é o nosso treinamento presencial de imersão. São três dias que você se dedica a estudar mais sobre você e a descobrir traços comportamentais que lhe atrapalham na vida. E, a partir do momento que você descobre esses traços, você vai resolvê-los. O treinamento começa meia-noite, um de um sábado, ok? Vira sexta-feira, meia-noite, um minuto depois começa o treinamento e vai até segunda-feira, às três horas da tarde, aproximadamente. Você entra nesse treinamento, é confiscado o celular e vai viver quarenta e poucas coisas dinâmicas, vivenciais, que vão lhe oportunizar um reflorestamento do que você é enquanto pessoa. A ideia é trabalhar, basicamente, a sua inteligência comportamental, através de pressupostos de medicina comportamental, através de neurociências, através da aplicação da teoria U. Durante o treinamento, nós trabalharemos as 30 leis do olho de tigre. É o livro que a gente tem, do qual você ganha, a Márcia vai te falar já já. E, durante o treinamento, você vai viver essas 30 leis. Não tem data show, não tem aulinha, é vivência. Vive aí, vê o que acontece. Um dos treinamentos mais espetaculares da sua vida. Nós não queremos aqui resolver sua dor, né? Nós não estamos aqui com a historinha de má, falando, ah, sua dor, resolve isso, aquilo. Não, não. É um curso para quem deseja se revisitar, para quem deseja encontrar traços que lhe atrapalham e, a partir desse encontre, fazer alguma coisa com eles, aperfeiçoar alguma coisa com eles. O treinamento é para 12 pessoas, no mínimo, 20 pessoas, no máximo, não tem multidão, ok? Embora tenha 12 pessoas, no mínimo, 20 pessoas, no máximo, são 16 pessoas trabalhando. O curso é totalmente personalizado, não é um curso de multidão, ninguém vai filmar nada, ninguém vai fazer nada que não seja, que seja aproveitado depois para divulgar o treinamento. É um treinamento diferente de tudo que você já viu no mercado e absolutamente científico. Nós temos uma base, uma estrutura acadêmica muito forte. Eu quero que você venha e faça parte dessa experiência. Márcia, dá mais detalhes para a gente. Então, vamos lá. Para fazer parte dessa experiência, o nosso grande diferencial é que você, primeiramente, vai receber um kit de participação pré-treinamento. Por que a gente faz isso? Porque, primeiro, eu preciso saber quem é você, de fato. Então, você vai responder, vai receber alguns arquivos por e-mail, onde um deles é um questionário de inventário médico e emocional, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre, para entender quem é você. Além deste que você vai preencher e me devolver, você vai preencher mais três assessments na nossa área restrita, na área restrita do nosso site, onde os seus resultados também vem, vem para nós aqui. O que a gente faz com esses resultados, com esses assessments e essas anamneses que você preencheu para a gente? Primeira coisa que a gente faz aqui é analisar quem é você, com base em todas as informações que a gente recebeu de você, para que a gente personalize o seu crachá. Por que esse cuidado? Para que a gente consiga trabalhar individualmente com você durante o treinamento, apesar de você estar inserido em uma turma. Porque eu preciso saber, entender quem é o João, o Pedro, a Maria, o Antônio, e eu preciso entender como que eu posso personalizar a experiência desta pessoa durante o treinamento, para saber até onde eu posso ir ou não ir com ele em determinadas dinâmicas, conforme o nosso entendimento aqui. A gente vai analisar vocês pré. Esse é o primeiro cuidado. Segunda coisa, você vai ter que assistir um filme antes do treinamento, porque a gente já começa a abrir os seus poros para participar do treinamento. Você não chega para um treinamento comportamental completamente cru, sem entender direito o que está acontecendo, é enfiado numa sala, e tem que começar a refletir. Não, você, pelo menos 25 dias antes, a gente já manda o seu kit de participação, para que você comece, você mesmo, a se preparar emocionalmente para entrar numa jornada de autoconhecimento, que é o que a gente faz lá, uma jornada de autoconhecimento. Então, se você está disposto a viver essa jornada, primeira coisa, você precisa começar a se entender um pouquinho antes. Esse é o nosso cuidado. Segundo cuidado que a gente tem é que durante lá o treinamento, você não será filmado, você não será, a gente não vai usar a imagem, as suas imagens na rede social, porque a gente acredita que quando você está trabalhando o seu comportamento, é uma coisa muito íntima. A sua dor, só você conhece o tamanho dela e a profundidade dela. Nós jamais, enfim, jamais, em nenhum momento aqui, vamos expor essa dor para ninguém. Não é através da sua dor que eu vou conseguir novos participantes. É através da sua mudança pós-treinamento que eu vou conseguir novos participantes. É o nosso motiz aqui. Outra coisa, quando você se inscreve em Pota Extreme, além de você ter essa coisa, todo esse trabalho pré, que demanda um pouco de tempo, né, de dedicação sua, você tem o pós, porque quando você se inscreve, você, primeiro, vai receber o seu livro lá durante o treinamento, você vai ter acesso a UOTE Elements, que são 30 videoaulas que complementam um livro, e além disso, para cada videoaula, você tem uma atividade de reflexão ativa para você aprofundar ainda mais. Você vai receber como bônus o UOTE Paragon, que trabalha as 30 leis voltadas para o empreendedorismo, para a gestão, para outra coisa. E, além disso, você ainda tem 50% de desconto no UOTE Sense, que é uma mentoria com Pavane de oito encontros. Então, é basicamente isso. Não é só um treinamento de imersão comportamental que você entra e sai de lá. É muito mais. Não perda essa oportunidade. Vem conosco. Consulta aí qual que é a próxima turma. Não são tantas turmas por ano. Eu gostaria muito de ver reconfigurado em alguma próxima data do nosso treinamento. Te vejo no Atex Stream. Até mais!